olá meus amores do canal cozinha de todo dia que é smery tudo bem com vocês hoje vou fazer uma receita gente que eu tenho há mais de 35 anos sabe aquele caderninho bem antigo né e na época eu fazia muito mas a gente tinha o leite direto do sítio né meu pai trazia meu pai tinha tem ainda né no sítio e naquela época tinha leite criei meu filho no começo com leite puro de vaga e a gente ia juntando a nata para fazer bolacha e depois quando passou essa fase não tinha mais esse leite eu parei de fazer e aí ficou difícil juntar nata né gente com esses leites aí do mercado leite de saquinho leite de caixinha que não dá você não junta na então as pessoas poderiam falar assim ai mas é difícil essa receita que eu não vou ter ingrediente então gente eu vou mostrar para vocês que vende nata em potinho vocês vão encontrar na geladeira ali perto da manteiga potes de nata deve ter várias marcas né então gente eu vou abrir aqui ó tô abrindo o pote agora a gente para vocês verem ela dentro e não tem desculpa de dizer que não vai fazer bem fechado gente que não vai fazer por causa que não tem nata e olha gente bem a carinha da nata mesmo daquela nata que eu juntava no copinho há décadas atrás gente décadas né mas bora lá para os nossos ingredientes para nossa bolachinha de nata que eu tenho certeza que vocês vão adorar só que antes se inscrevam aí né para colaborar com o canal se inscrevam ative o sininho e depois que vocês assistirem se gostarem deixe seu like lá no final eu espero vocês até o final do vídeo bom gente aqui vamos aos ingredientes eu vou falar uma coisa para vocês eu vou fazer aqui gente meia receita porque porque naquela época gente as famílias eram maiores hoje em dia né tá tá menores reduziu e dá muita bolachinha então eu vou fazer meia receita vou mostrar para vocês o quanto rendeu aí quem tiver uma família grande quiser fazer a receita toda faz quem não quiser faz metade aqui eu tenho uma xícara de açúcar uma xícara de trigo 200 gramas de maisena que é uma caixinha pequena meio copo de nata meia colher de royal e um ovo porque o ovo gente não tem como dividir certo então nós vamos começar aqui nós vamos misturar esses ingredientes né nesse bol e vamos começar pelo ovo já vou quebrar direto se tiver algum problema eu já tiro a travessa não gente não deu problema nenhum bom aqui temos um ovo vamos colocar a nossa nata o restante do pote gente dá para fazer pastelzinho dá para fazer várias receitas eu vou fazer para vocês outras receitas aqui de como vocês aproveitarem o restante da nata então nós vamos misturar aqui a nata o ovo o açúcar olha tá vendo já desmanchei aqui a nata no ovo no açúcar vamos colocar o trigo e depois nós vamos dando um ponto com a maisena vamos já misturar aqui gente meia colher de royal então vocês coloquem aí meia tampinha que uma tampinha corresponde a uma colher gente vão aí dando seu like vamos se inscrevendo né deixe nos comentários quem já fez quem conhece essa receita tão antiga né olha a gente tá vendo que ele tá bem molhado ainda né então agora vai entrando a maisena até hora que a gente vai dar o ponto com a mão para ela enrolar se por acaso gente acontecer vocês comprarem uma caixinha pequena da maisena e por algum motivo que nem por exemplo aqui que é um ovo inteiro para meia receita se faltar um pouquinho de maisena para dar o ponto e vocês não tiverem porque comprar uma caixinha pequena vocês colocam um pouquinho mais do trigo essa bolacha é muito gostosa gente muito facinha de fazer né olha gente vou mostrar pra vocês na mão ó ela vai ter que dar um ponto que vocês vão poder fazer rolinho então ela não vai poder tá grudando na mão bom eu ia deixar um restinho mas não vai dar não vamos por tudo gente é o que eu sempre falo receita observa o ponto bom gente aqui está pronta a nossa massa né olha ela fica uma bolinha e agora nós vamos começar a fazer as bolachinhas eu peguei aqui gente uma forma untada desculpa gente uma forma forrada com papel manteiga aqui eu peguei um pouquinho mais de maisena e uma bandeja só para mim polvilhar para poder abrir as bolachas quando como eu falei quem comprou uma caixinha pequena e só tem 200 gramas pega o trigo tá aqui eu vou abrir uma bandeja podem colocar um saquinho plástico ou mesmo gente em cima da mesa tá então nós vamos pegando olha vamos pegando porções pequenas fazendo um rolinho acho que tá dando pra vocês verem né e vamos cortando as nossas bolachinhas aí o que nós vamos fazer pra desenhar ela vamos apertar com o garfo pra fazer um desenho bonitinho em cima e vamos arrumando na forma olha gente vai dando um espacinho para elas crescerem né nós colocamos o fermento eu acho que essa forma aqui não vai dar vão ser duas formas com meia receita por isso que eu falei pra vocês vamos fazer gente conforme a quantidade da casa de vocês olha ela é fácil para trabalhar olha ela abre o rolinho bonitinho vamos cortando a gente molha a faca na maisena né ou no trigo assim é mais fácil para vocês vamos modelar com o garfo e vamos arrumando na forma eu dei um jeitinho de acomodar elas todas nessa forma que é grande tá pra não ficar só algumas em outra forma se você tiver forma menor então você ajeita em duas deram 28 bolachinhas forno forno médio forno 180 graus ela não vai ficar curada tá eu gosto dela mais clarinha mais branquinha bom gente aqui está a nossa forma de bolacha ela cresceu muito eu não achei que ia crescer tanto então mais para os lados cresceu muito que até perdeu as marquinhas do garfo mas estão lindas gente então o que que eu vou fazer eu vou aproveitar ela ela está fria mas não bem bem fria tá um pouquinho morna eu vou separar elas né olha vou separar elas com uma faquinha para ela não quebrar a hora que eu for tirar da forma ó vamos separando gente deve estar tão crocante olha vou até tirar daqui ó vamos tirando a nossa bolachinha gente olha isso que delícia vamos tirar aqui né olha só eu já tô com uma curiosa aqui do meu lado a minha cachorra olha gente olha vou quebrar para vocês verem olha isso que delícia gente voltei olha isso olha o tamanho desse prato de bolacha gente é lindo né olha a quantidade olha que bonita e gente apesar de não ser nata como eu falei no início naquela época que a gente pegava o leite ali na hora né e a gente mesmo depois que fervia tirava aquela nata apesar de ser uma nata industrializada né que a gente compra no mercado o gosto é muito parecido ela fica gente ela fica super leve você come ela esparela deu pra ver gente amasse eles lá olha isso só que com um chazinho com um café maravilhoso gente deixa o joinha deixa o seu like aí né clica o sininho e até a próxima receita um beijão a todos dá pra ver ó né ou ó ó Obrigado.